O PPP, Preto Pobre Faverado, tranquilão, aqui ao lado do meu amigo, Origate, aqui ó, pra quem não conhece, Origate aqui, o jacarezão, o cocodile, né, tamo aqui hoje, aqui no gift shop, é, tamo aqui, ó, miserinha, ó, negócio de 30 dólares, aqui ó, você consegue o Origate aqui, ó, Orlando, Flórida, oi, tudo bem? É o Origate, ó, é isso aí, eu, continuando dizendo, eu tô tranquilão, tô numa boa PPP em Orlandão, a mulherada tá vibrando no forão.